Música Parem com a violência de necessária, Kirou enjirou. Esse homem salvou minha vida. Não é isso, Kuraku. Isso não pode. Forasteiros não são permitidos aqui e isso é uma regra. Deixa só um ancião ficar sabendo. É uma coisa bem simples. Regras são regras. Não existem pessoas fora do vilarejo. Todos os forasteiros são criminosos que a gente baniu do vilarejo. Vocês não me dão escolha mesmo? Vamos o Tarakiri agora? Não, não. Nessa não. Dois contra uma. Vocês têm bastante vontade. Pelo que eu tô vendo, você é uma das esquentadinhas. E com aquela cara feia, nossa, você devia estar com fome. Feitiçaria? O que que é isso? O que que são essas bolas flutuantes que são tão suspeitas? Ah, idiotas demais. Eu vou pegar tudo isso só pra mim. E com essas coisas e a ciência do meu lado, pelo amor de Deus, eu vou dominar tudo. Isso me deixa muito empolgado. Que cara feia. Olha quem fala. Eu não, eu não consigo impedir ela assim, porque eu estouro mais bem. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que usar. Técnico especial, deixar o problema pra outro cuidar. Ai, ai, Chrome. Vem cuidar aqui. Ei, Ginho. Não precisa mais ter medo. Porque eu estou aqui. Eu já estava vendo isso há um tempo atrás. Então, seria burrice se não vim conferir. Ei, eu sou o Chromen. Eu sou um esplêndido feiticeiro. E também um grande gênio.